Pelo terceiro dia seguido, trabalhadores da Dínamo, terceirizada da Equatorial Energia, estão assim de braços cruzados. Ontem eles improvisaram uma tenda que os protegeu do sol e hoje os protege da chuva, como é possível ver ali ao fundo. Eles aguardam ainda a homologação do acordo feito entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho, para pagamentos de seus direitos trabalhistas. Por outro lado, o Sindicato dos Urbanitários, que entrou nessa briga dos trabalhadores da Dínamo, entende que a concessionária de energia, a Equatorial, deve também ser responsabilizada nesse caso. Conforme noticiamos desde segunda-feira, quando a greve começou, os trabalhadores exigem pagamento de horas extras, depósito do FGTS, também pagamento de férias, e denunciam ainda assédio moral, falta de água para beber e até mesmo enviaram um vídeo mostrando que estão bebendo água suja na empresa. Eles não gravam a entrevista temendo represálias, mas alguns deles afirmam que estão há três anos sem tirar férias e sem receber por isso. Uma comissão foi formada para levar as reivindicações à gerência da empresa e homologar o acordo no Ministério Público do Trabalho. Durante todo esse tempo, a Dínamo não emitiu nenhuma nota e tampouco deu algum esclarecimento sobre a situação. Já a Equatorial emitiu uma nota dizendo apenas que está acompanhando essa negociação, e isso gerou revolta entre os trabalhadores e por parte do Sindicato dos Urbanitários. A Equatorial tem uma grande responsabilidade sobre esse processo aqui, porque quem ganha e quem lucra é a Equatorial na costa desses trabalhadores que estão perdendo esse direito. E por isso nós estamos aqui exigindo que a Equatorial entre na negociação para que os trabalhadores tenham condições de trabalho e também psicológica e física. Sobre essa situação, a Equatorial emitiu outra nota, informando que faz uma gestão rigorosa de todos os contratos de prestação de serviço que possui. Abre aspas, sempre que são constatadas irregularidades ou qualquer tipo de descumprimento contratual, a empresa realiza as devidas notificações e aplica as respectivas sanções previstas. Fecha aspas. A nota diz ainda que a Equatorial está com um plano de trabalho que será contínuo para que não haja qualquer prejuízo na prestação de serviços aos clientes. Mas enquanto isso, os trabalhadores continuam aguardando uma resposta para suas reivindicações. A MSNBC.